Os dois bandidos tinham retirado o motor e as rodas do carro roubado no fim de semana. Eles estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Os suspeitos escolheram este trecho por onde vai passar a Avenida Leste-Oeste para depenar o carro. O lugar é bastante escuro. A polícia ainda não deu muitas informações sobre o que teria acontecido. Mas por volta de uma da manhã desta segunda-feira, uma equipe de policiais que estavam naquele carro branco, descaracterizado, surpreendeu os criminosos no momento em que eles estavam terminando de retirar as peças deste veículo vermelho e colocando no outro que está logo ali à frente. Houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e morreu. O outro conseguiu fugir por essa mata fechada. O suspeito, que acabou morrendo, estava sem documentos e ainda não foi identificado.